Oi gente, no vídeo de hoje eu vou restaurar um vaso, ele tá com um trinquinho do lado e eu quero levar vocês comigo para ver a restauração eu vou fazer um efeito pedras e vou mostrar para vocês o passo a passo gente, o vaso é esse aqui, ele tava com trinquinho, até comecei a pintar, dar uma mão de branco nele mas depois eu vi que tinha um trinco, então não ia compensar então o que eu vou fazer, vou restaurar ele, vou punhar um fio de arame para dar uma sustentação maior nele então eu vou buscar ele na estrada e aí já vem para a gente começar gente, aqui está a minha massa, para restaurar um vaso desse tamanho, o que eu usei aqui eu usei três tapoé de margarina de 500 gramas de areia de estrada, por isso que está escuro assim e coloquei duas tampinhas de cimento, cimento comum e água até fica esse ponto gente, aqui fiz uns risquinhos com a faca para agarrar bem a massa, não vou passar cola, eu acho que vai dar certo sem a cola por isso que eu não vou usar, fiz esses risquinhos nele tudo para começar e aqui ó, vou pegando os pouquinhos e vou fazendo assim ó depois que a gente vai começar aquele detalhe, que eu vou usar as mãos eu estou achando que eu vou tampar até tudo isso aqui, depois eu vou furar outro dreno porque eu quero ver se eu coloco uns pés nele, ele fica muito agarrado no chão e eu não estou gostando do jeito da água, do dreno dele, parece que fica, não tem como a água sair para fora então fica, sem os pezinhos fica difícil, acho que eu vou fazer pezinho nele também o que eu vou fazer eu vou mostrando para vocês ó, essa massa a gente vou depositar ó, nele inteirinho tá, no fundo tudo aí depois eu venho batendo mais para fazer as pedras porque se vá, gente, eu não mostrei para vocês o trinco nele, que é muito pequeno é muito fininho o trinco, mas aí eu deduzi, gente, se vai ficar no jardim a gente puxa para lá e para cá, para roçar grama isso vai me dar trabalho no futuro, então eu estou fazendo ele durar um pouquinho mais, tá que é fazendo essas pedras e vai ficar show de bola, vai ficar maravilhoso usei isso aqui nele, gente, inteirinho, aí depois eu volto então, gente, aqui ó, já passei por tudo, ó agora, o que eu fiz? peguei esse arame, arame cozido porque eu quero que isso aqui fique mais forte, viu, gente? fica mais resistente ainda e vou fazer esse arco, ó e vou virar aqui, ó vou passar o alicate aqui para dar uma porque se ele está trincado, futuramente é perigoso, né? então vamos se... vamos prevenir agora aqui, ó, termino aqui com o alicate isso aqui tudo eu vou encher de massa, gente por isso que eu não vou portar muito isso aqui, gente, eu coloquei, ó se queira de fogão, ó, gás, fogão velho coloquei aqui por baixo, coloquei o plástico, viu? sempre protegendo agora eu vou começar a fazer esse processo aqui de bater a massa aqui, tá, ó? para depois eu vou cortar as pedras e a Mariana vai alisar para mim se quisesse pôr duas argolinhas de arame e ficar mais forte ainda mas só esse eu creio que já vai ajudar bastante o vaso ficou ótimo vou fazer isso aqui nele inteirinho a gente tem que fazer os vasos ficarem mais resistentes a não ser que você queira fazer um trabalho no seu jardim com o vaso quebrado, né? mas aqui no meu caso eu prefiro que ele dure mais para me plantar uma suculenta ó, vou fazer isso nele inteiro, tá? aí depois eu volto então aqui, gente, ó, já passei a massa nele inteirinho agora eu vou deixar puxar um pouquinho puxar que eu faço, gente, secar um pouquinho coisa ali de cinco minutinhos porque o vaso já está seco, né? então vai puxar rápido aí depois eu volto para me cortar as pedras então, gente, aqui, ó já comecei a cortar as pedrinhas o que eu faço? né, eu já molho a pontinha da faca o cabinho, ó e vou traçando as pedras onde que eu quero eu vou de soquinho, gente para depois eu riscar porque senão a massa acaba caindo ó está secando bem por conta que a peça aqui por baixo está seca, né? o vaso já é vaso velho ó tá vendo? aí vem aqui, ó vai trabalhando do jeito que você quiser as suas pedras ó tá vendo? aqui, gente, eu estou dando só uma ajeitadinha porque aqui eu vou colocar, né? eu vou colocar um piso para me nivelar e vou fazer uns três pezinhos aqui ó não tem segredo aqui, ó vem aqui, ó adiantei bastante, né? porque estava secando rápido ó vê se dá mais um não vai dar mais um, eu não vou deixar assim olha que bonito que fica não ficou aquelas pedras fundonas, né? como eu tenho o hábito de fazer mas vai ficar bonito a hora que a Mariana secar a Mariana vai pincelar para mim aí a Lady vem gravar a Mariana, né? faz o acabamento do pincel agora eu vou deixar puxar de novo aí depois a Mariana vem pincelar e eu mostro para vocês aqui, gente a Mariana já está pincelando, ó secou muito rápido, gente porque a peça está seca, né? então puxa muito rápido é perigoso quase não dá para fazer esse penteado aí mas ela está dando jeito aí aí quando ela terminar tudo aí eu volto para mostrar para vocês aqui, gente a Mariana já terminou de pincelar olha como fica bonito, gente com a lindeza, né? agora, gente eu já marquei aqui, ó eu peguei uma tampinha, ó a tampinha é velha e fiz assim para eu poder marcar onde que eu quero ponhar os pezinhos, tá? agora a Lady foi a ligação cerâmica para mim aí eu vou ponhar os pezinhos para eu poder ver se está no nível certo aí depois eu mostro para vocês, tá? gente, aqui já é outro dia, ó secou meu vaso não totalmente mas dá para trabalhar e a parte eu coloco nos pezinhos, gente eu perdi essa parte mas não tem nada, não eu vou só explicar para vocês que é simples, ó eu tenho vários vídeos no canal ensinando a fazer esse tipo de pezinho nos meus vasos é só fazer uma bolinha, ó com a massa bem mais dura colocar no lugar que vocês quiserem quantos pezinhos for e vai penteando, ó com o pincel, ó não tem erro, tá? então agora eu vou virar ele vou pedir ajuda para os meninos e vou virar o vaso para terminar por dele, tá? gente, ó já virei o vaso, tá? ficou ótimo agora eu fiz essa massinha, ó uma medidinha de areia e uma medidinha de cimento e água até ficar esse ponto para eu fazer o acabamento aqui por dentro e o dreno, gente do meu vaso aqui eu vou furar com furadeira, tá? vou começar a passar eu risquei, ó com a faca para dar uma para ficar um pouquinho mais áspero porque ele está pintado, né? e vou passar um pouquinho de água por dentro que é uma hidratada para eu poder começar gente, agora vamos começar a fazer essa borda, tá? vai fazendo essas essas bolinhas assim esses biscoitinhos e vai colocando, tá? vai fazer o acabamento que depois a gente tem que cortar eles acompanhando as marquinhas da pedra fica bem bem charmoso deixa eu passar aqui minha faquinha meu Deus onde que foi? ó só fazer assim, ó vai alisando os passarinhos estão animados hoje gente, acredita que não sobrou um jabuticabo os passarinhos fizeram a festa derrubaram tudo as que não derrubaram eles furaram e ficou no pé e depois foi apodrecendo e caindo então eles estão com muita fome porque não tem muita fruta, né? por conta da seca eles tomaram o pó ó vou colocar isso aqui, gente nessa borda inteirinha, ó porque não tem segredo, ó então vou fazer de fora a fora nele inteiro depois eu volto, tá? gente, aqui, ó já fiz essa bordinha, ó já até comecei a dar uma cortadinha nas pedras como que eu faço, ó eu vou acompanhando os riscos daqui, ó pra mim dar continuidade pra não ficar essa essa borda lisa, tá? aí eu pego a pecinha ou a faquinha ou um gravetinho que seja, ó agora vem aqui, ó isso aqui é pra dar um charminho aqui na beira do vaso tem que fazer isso enquanto a massa tá mole viu? agora eu viro aqui desse lado vejam que arrisca, ó ó ajeita a mão aqui dentro e acabou fácil de fazer, ó fica bem bonito, ó aí depois, na hora que isso aqui secar bem aí a Mariana vai pincelar aqui pra mim pra ficar igual aqui depois, gente na hora que secar isso aqui aí eu vou voltar já pra passar a nata de cimento pra me mostrar pra vocês passando a nata de cimento, tá? gente, aqui, ó já vou começar a fazer a natinha já tá sequinho meu vaso a natinha, gente eu coloquei, ó três colherzinhas dessa de cimento, ó fiz essa caldinha boa aqui, ó tá? e vou passar nele aqui inteirinho já até comecei a fazer o teste da natinha aqui, ó pra ver se tava do jeito que eu queria e tal então vou passar nele inteirinho forra plástico na mesa, ó vou tirar a bacilha aqui pra vocês verem melhor aqui, ó passa bem passadinho, gente que isso aqui vai proteger o vaso, viu? ó vai ficar lindo, gente eu tô amando, gente o vaso com esse resultado de pedra dura tanto no jardim que vocês não tem noção pode pegar o vaso em qualquer de cerâmica pode fazer esse trabalho que dá um charme no jardim fica tão bonito com as plantas dentro ó, vou fazer isso aqui nele inteirinho aí quando secar eu vou passar por dentro viu? nesse aqui eu vou passar por dentro também até na metade assim até um tanto assim, ó e vou esperar secar e depois eu volto mostrar pra vocês já que eu terminar aqui gente, aqui ó já terminei de passar a calda nele inteirinho por fora num pedacinho aqui por dentro que não tem necessidade de passar a tela no fundo depois eu vou esperar secar um pouco pra me virar pra me passar tudo no fundo que eu passo também aí depois eu volto gente, aqui ó vou começar a pintar o fundo, viu? porque a gente tem que passar bem certinho até no fundo do vaso nos pezinhos porque isso aqui protege e depois, gente já volto com ele no jardim num cantinho já pra vocês verem, tá? então, gente terminamos o vasinho ficou lindo amei o resultado quando tiver um vasinho assim, gente aí quebrado não joga fora não restaura que dá um resultado bonito então é isso aí espero que vocês gostem então, gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostem curte, comenta compartilhe nos seus redes sociais e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e siga lá também no Instagram eu tô sempre postando alguma coisa aqui do sítio fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Tchau